Uma palavrinha muito rápida do nosso ilustre deputado José Alexandre. Um minuto, vem o presidente. Dá como lido o presidente também. Senhor presidente, mais uma vez, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para declarar as escorregadas rotineiras que o governo federal tem dado nas ações do seu governo. Agora, mais recentemente, a questão do senador boliviano. A diplomacia brasileira teve a incapacidade e a infelicidade, eu não sei se de sequestrar ou de dar apoio à fuga de um senador que é acusado de vários crimes no seu país. Então, realmente, senador, deputado, presidente Vitor Penido, o governo demonstra mais uma vez a sua inabilidade com essas questões. É muito grave, abre um precedente muito grande, abre uma crise com o governo boliviano nessa questão que poderia ser resolvida tranquilamente. Recentemente, nós tivemos um problema sério, que foi, senhor presidente, a prisão dos torcedores corintianos e que, na base da diplomacia, da negociação, foram liberados e hoje estão atidos tudo no Brasil com as suas famílias. E, de repente, o Brasil resolve sequestrar um criminoso e trazê-lo para esse país. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero deixar esse registro, dizer da minha insatisfação, acho que não é dessa forma que o governo brasileiro tem que se mostrar como um país emergente, como um país que tenha o preparo para conduzir bem os seus destinos. Por isso fica essa lamentável situação aí, manchando o nome do nosso país no cenário internacional. Muito obrigado, senhor presidente.